Olá, eu sou o Jonas, sou estudante de Engenharia Elétrica da UFBA e bolsista FAPESB. E vou apresentar um pouco do meu projeto de pesquisa, cujo tema é a análise dos acumuladores de energia nas perdas técnicas no sistema de distribuição, usando o software OpenDSS. Então, hoje existe uma série de atrativos envolvendo a geração distribuída solar no Brasil. Entre eles, o barateamento do custo dos equipamentos, o modelo de compensação de créditos, que é muito atrativo para o consumidor, e as altas tarifas de eletricidade. Esses atrativos permitem a gente desenhar uma perspectiva no Brasil de muito crescimento para a geração distribuída. A EPE chega a estimar que até 2030, existe uma carga instalada de 35,8 GW da geração distribuída. A presença da geração distribuída causa impactos positivos para a rede em geral, porque a geração fica mais próxima do consumo da carga, e o que reduz as perdas técnicas no transporte da energia. No entanto, o aumento indefinido na quantidade de consumidores pode desfazer essa vantagem. Isso porque, num cenário de alta penetração, pode ocorrer fluxo reverso de potência nos horários de pico de geração e de baixo consumo, o que pode levar ao aumento das perdas técnicas e até à violação dos níveis de tensão. É nesse contexto que a aplicação de armazenadores de energia se mostra mais promissora. Isso porque esse equipamento tem a capacidade de deslocar o excesso de potência gerado pela geração distribuída para um período de pico de consumo, o que reduz os impactos da alta penetração da geração distribuída que eu acabei de falar. Então, a metodologia do projeto consistiu em utilizar o software OpenDSS, que é um software de simulação de redes de distribuição, juntamente com a linguagem de programação Python, para fazer simulações em um alimentador real. Foram considerados diferentes cenários da geração distribuída e de utilização de baterias pelos consumidores. O alimentador real utilizado foi esse que está na tela. Ele opera em 13,8 kV, e as informações para a modelagem dele foram obtidas através do banco de dados geográfico da distribuidora do ano de 2019. Na primeira série de simulações, os microgeradores foram sendo adicionados gradativamente junto com as cargas já existentes, ou seja, eles operavam como prosumidores. Como era de se esperar, inicialmente, ao adicionar geração distribuída, as perdas foram levemente sendo reduzidas. No entanto, a partir de 40% de nível de penetração, as perdas voltam a aumentar rapidamente e superam as do sistema original. Ainda na primeira série de simulações, nós temos aqui o gráfico de demanda do transformador da subestação para diferentes níveis de penetração da geração distribuída. E esse gráfico mostra para a gente que a ocorrência de fluxo reverso de potência ocorre realmente a partir de 40% de penetração, que é a linha rosa. Na segunda série de simulações, além de considerar a geração distribuída, também foi considerada uma bateria junto aos prosumidores, que foi dimensionada especificamente para cada perfil de consumo do cliente. Pode-se verificar que, mesmo com a pequena parcela dos clientes utilizando o equipamento, houveram melhoras significativas para a rede como um todo, chegando a reduzir as perdas a 0,5% na situação em que todos os prosumidores utilizam um sistema de armazenamento de energia, que é a situação da linha verde. Ainda considerando as baterias, aqui nós temos novamente o gráfico de transformador da subestação, que mostra que as baterias cumprem sua função de mitigar o fluxo reverso de potência e conseguem deslocar o excesso da potência gerada pela geração distribuída para um período de pico de consumo, e com isso reduzir significativamente as perdas técnicas no sistema. É isso, muito obrigado. 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 Obrigado.